Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, estamos aqui para mais uma semana de videoaulas, tá certo? Fiquei sabendo hoje que infelizmente peguei o coronavírus, mas já estou no último dia de quarentena, mas o corpo bem cansado, então além das aulas que eu estou dando, que é muito mais de história e de temas para o nosso encerramento, agora no final das videoaulas, eu não poderia fazer esforço físico, tá? Então vou continuar com os temas relacionados à capoeira e o tema hoje vai ser o navio negreiro, tá certo? Navio negreiro ou tumbeiro, tumbeiro, olha que nome, né? Tumbeiro por ser uma tumba flutuante, uma tumba onde os negros eram trazidos para o Brasil, Então a capoeira foi praticamente, como a gente já falou no histórico, ela foi criada por negros africanos junto com índios e mulatos em solo nacional, mas grande parte dela foi importada da África e os negros chegaram através dos navios negreiros. Mas eu estudando aqui, peguei um dado legal, que a primeira embarcação que veio da África para o Brasil era de 1525 e a última de 1866. Estima-se que, aí são quase 400 anos de tráfico, né? Estima-se que 12,5 milhões de africanos foram trazidos para o solo nacional, tá? Então é muita gente, tá? Então a maior parte da população brasileira com certeza era de africanos. E desse pessoal, desses 12,6 milhões de pessoas, 12% não sobreviviam. Então 1,6 milhões de negros morreram no caminho para o Brasil. E sabe que eles eram feitos? Eles eram jogados no mar, tá certo? Então o navio negreiro, o negro era transportado como se fosse uma mercadoria, qualquer tipo de mercadoria. Levava quase dois meses para chegar aqui. Eles eram capturados na África, às vezes por tribos rivais, né? Em troca de armas, em troca de destruir a tribo rival. Existiam essas tribos africanos que capturavam outros negros e levavam para os portugueses e todos os países da Europa que faziam o tráfico negreiro, tá certo? Então eu vou cantar algumas músicas aqui que falam do navio negreiro, falam do tombeiro. E é muito importante estar sabendo, é uma parte triste da história, mas que por outro lado, se não existisse, talvez hoje não existisse a capoeira também, tá certo? Então várias músicas falam essa história do tráfico negreiro, do navio negreiro, de como eles eram tratados dentro do mar, dentro do navio negreiro, os castigos que eles sofriam, o que chegavam aqui eles iam para os mercados valongos que chamavam, né? E para ser comercializado, para depois ir para a fazenda e trabalhar como escravos, tá? Tem uma música que eu gosto muito, que é uma das mais tradicionais que falam do navio negreiro. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola Que navio é esse que chegou agora? Návio negreiro com os escravos de Angola Veio de barco, de Angola e de Guiné Que navio negreiro com os escravos de Angola Acorrentado no porão do navio Acorrentado no porão do navio Muitos morreram de banzo e de frio Que navio é esse que chegou agora? Návio negreiro com os escravos de Angola Návio é esse que chegou agora? Návio negreiro com os escravos de Angola Acorrentado no porão do navio Muitos morreram de banzo e de frio Banzo era depressão Que o escravo praticamente se matava, tá certo? Ou deixava morrer Porque ele já desacreditava que ele voltaria um dia Isso acontecia muito em terras Ou no próprio navio negreiro, tá certo? Veio de barco, de Angola e de Guiné Trouxeram samba, capoeira e candomblé Então são as culturas africanas que vieram Através do navio negreiro Que a gente estava comentando agora Tá? Vamos mais uma Tá? Vamos mais uma É mais um barco nesse mar azul Mais um barco nesse mar azul Navegando leste, norte a oeste ao sul Navegando leste, norte a o sul Segunda-feira veio a tempestade Segurei bem forte pra não escapar Mas o navio vento era mais forte E o seu balanço me jogou no mar Oi, negro do navio negreiro É o vento que balança o mar Oi, negro do navio negreiro É o vento que balança o mar É mais um barco nesse mar azul Mais um barco nesse mar azul Pegando leste, norte a oeste ao sul No leste, norte a oeste Oi, negro do navio negreiro O vento que balança o mar Oi, negro do navio negreiro É o vento que balança o mar Então, desses destinos do Brasil Um dos maiores lugares que se aportou Foi na Bahia, né? Porto Seguro, Salvador E Rio de Janeiro No Cais do Balongo, tá certo? Porto de Santos também Mas Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco Até o Porto de Galinhas Tem esse nome em Pernambuco Porque era tipo um código Tem galinha no porto Dizendo que os escravos estavam chegando no porto Era essa senha Tem galinha no porto É virou o Porto de Galinhas Na verdade era o porto que desembarcava os escravos, né? Tantos chegaram no terra distante Uma terrível maldição Ela vinha pelo mar E trazia de lá Saudade com destruição E o tráfico de negros se acabou Pumbeiro não vai mais chegar A pico de negros se acabou Pumbeiro não vai mais chegar Aqui chegando era rebatizado Pedro passava a se chamar João A pico de negros se acabou Pumbeiro não vai mais chegar A pico de negros se acabou O tráfico de negro se acabou, que era o tráfico do navio negreiro E o tumbeiro, que é uma tumba flutuante, não vai mais chegar Então a música que fala do fim do tráfico negreiro E fala essa parte muito importante Que eles eram renomeados quando chegavam no Brasil Então eles tinham um nome africano Eles recebiam outro nome chegando no Brasil Geralmente, às vezes, era quando ele era de Angola Então seria João de Angola, Pedro de Angola, Pedro Nagô Dependendo sempre mais ou menos do lugar que eles vieram, tá certo? Então, mais um tema aí pra vocês pesquisarem, pra verem as músicas Ou até história, até curiosidades, saber como que aconteceu Pra gente estar fazendo um encerramento aí Então hoje esse tema foi o navio negreiro Tráfico de negros, tumbeiro Pode pesquisar, pesquisa na internet Pesquisa músicas diferentes das que eu cantei Porque tem muita matéria aí, tá bom? Um abraço pra todos e até amanhã